Deve ser tão importante o que você tem pra me dizer, mas de qualquer maneira entra. Aqui continua tudo igual, né? Não mudou nada. Ué, mas é claro que não mudou nada. Afinal de contas, faz tanto tempo que você veio aqui, né? Então, o que era de tão sério que você tinha pra me falar? Ah, claro. É o seguinte, Camila, eu quero saber como é essa sua prima fedora. A Fefe? Mas por que você quer saber da Fefe? Você ficou com ciúmes. Que ciúmes que nada, Guel. Eu só tô achando muito estranho você vir aqui me perguntar sobre a Fefe. Coisa maluca. Você sabia que ela me deu um beijo? A Fefe? É? A Fefe, nhocte. Agora você ficou com ciúmes. Ai, Guel. Você veio aqui pra me fazer ciúmes, é? Ô, Camila. Camila, você não sentiu minha falta? Não, não senti. Mas nem um pouquinho? Nem um pouquinho, absolutamente nada. E se foi isso que você veio fazer aqui, pode ir embora. Olha, pois eu senti sua falta. Eu vim várias vezes aqui, eu não tive coragem de entrar. Eu ficava lá fora, olhando aqui pra dentro e ficava imaginando o que você poderia estar fazendo. Como é que você estava? Guel, vai embora. Você não tinha nada de importante pra me dizer. Foi tudo pretexto. Mara, e isso que eu tô dizendo não é importante? Não é importante pra você saber que eu não consigo tirar você da minha cabeça, Camila? Que eu não consigo ficar longe de você? Que eu tava sonhando com esse momento de poder ficar assim, bem pertinho de você. De poder sentir de novo o seu perfume. Guel, Guel, vai embora, vai. De poder sentir a sua pele. Vai, vai embora, Guel. Rezar no túmulo da avó anunciata. Pois sim. Tancinha, se você pensa que você vai curtir um belo fim de semana com Beto no Rio de Janeiro, você está muito enganada. Tá fazendo o que aí na minha mesa? Ah, eu estava procurando um lápis. É que o Beto me deu um telefone, se eu não anotar eu esqueço. Tá aqui o lápis. Se fosse uma cobra eu te mordia. Obrigada. Dá licença, sim? Muito obrigada. De nada. Tchau. 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 Deve ser muito bom trabalhar de secretária num lugar tão bonito como esse, né? Enrico. Parabéns pelo emprego, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. Ih, não estou gostando disso, não. Essa guria está de butuca no meu trabalho, ela não vai tomar meu emprego, não. Mas não vai mesmo. Ah, meu filhinho. Tá lindo aqui. É, a mãe dele, a doente. Que saudades. Parece uma girafona. Tchau, tchau. Não, não para com isso, mãe. Não, a mãe quer me pedir em casamento, hein? Sei lá, tia. Agora vamos esperar ela ficar com a terna sarpejada nele aí, né? Finalmente eu te encontrei e você vai voltar com a mamãe arrabeida e arrabeida. Chega, 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 chega. Que jeito de ficar na garrola, mãe? É que vem cá. Como é que a senhora me descobriu aqui, hein? Eu gastei uma fortuna com detetives. Eu só não entendo como é que um moço da sua posição pode trocar um palácio como o nosso por uma possilga como esta. Possilga? Por que que é possilga, Diana? É lugar que só tem porco. Olha aqui. Possilga ou escambau? Viu? O que que você já tá pensando que é, hein, dona? A senhora vem aqui na nossa casa e chamar a gente de porco? É, a gente é pobre, mas é limpo, viu? Tudo tão pequeno, tudo tão apertado. E essa humidade desgraçada. Um cheiro de gordura vagabunda no ar. Mãe, cala a boca. Tira uma muquecada nessa dona, viu? Para, Donis, para! Que a nossa lavadeira fazia questão de usar no seu quartinho. E a Teodora despediu por causa disso. E aqui deve ter rato, garata, tarturana! Isso aqui é uma coisa horrorosa, carvinho! Agora quem vai dar muquetada sou eu. E peraí, peraí, peraí. Ninguém vai dar muquetada e ninguém não, viu? Olha aqui, minha senhora. A senhora não pode ir entrando assim na casa dos outros e falando o que quer, não. A gente é pobre, mas pobre não é cachorro, não. Não, tá ouvindo? Quem é essa pirralha que tem audácia de falar assim comigo? Essa pirralha, mãe? É a mulher que eu amo, tá? E quando a senhora chegou, eu estava justamente pedindo a mão dela em casamento. Para o Apolo e para o Adonis. Eu? Mãe! 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 Acho que a dona empacotou. Tomara que morra, desgraçada!